E aí galera, Helps e Gomes na área, não pera, Pink No Cry, dessa vez quem vai manjar das entrevistas agora sou eu, e hoje eu vou entrevistar o gordinho mais querido do Pink. E aí galerinha, até parece que o povo não me conhece né, então vamos lá? Lá, fala um pouco da sua história. Minha história? Minha história no Pokémon começou em 2011, no mundo blue, eu upei, na verdade eu não upei, na verdade meu primo ele jogava e deu a conta dele level 80 pra mim, aí beleza, já tinha os Pokémon e pá. Aí a hora que eu fui ver, eu fui começando a jogar, não sabia atacar nem nada, nem colocar as skills no CTRL K, tá ligado? E a hora que eu fui ver já tava level 52 já, tanto que eu morri. Aí beleza, foi indo, foi indo, aí eu aprendi o pá e tal, e voltei pro level 80. Aí voltando nisso, antigamente eu também jogava um jogo, outro jogo já tem Pokémon que eu não vou citar o nome, e aí eu fui nessa de bobão né, de não, vou trocar minha conta por uma coisa lá, e fui lá e passei minha conta primeiro, e foi onde eu me lasquei. E você sempre, sempre jogou no mundo pink? Óbvio que não né, 2011. É, deixa eu continuar, aí beleza, aí passou um tempo, eu lançou o mundo red, aí eu fui pro mundo red, lá eu comecei no nível 8. Aí foi o pano, o pano cheguei no nível 80, de novo, ano passado do nível 80. Aí beleza, passou um tempinho, fui na mesma cagada de novo de querer trocar coisa de jogo, perdi outra conta. Aí nisso eu já tinha feito uns par de amigo e tal, e tinha um amigo meu que era level 300 e alguma coisa, e ele deu uma conta level 150 dele pra mim. Aí tá, sem Pokémon, sem nada, fui conquistando as coisas e tal e tal, amigo entre as, porque depois ele recuperou e pegou todas as coisas pra ele. Aí beleza, passou um tempo, eu parei, depois disso aí eu parei de jogar um tempo. Aí depois eu, aí depois veio o interesse novo e tal, que saiu a atualização. Aí eu voltei pro mundo red, uma conta jogando junto com um amigo meu, numa conta level 300. E lá nós dominava, velho, foi onde eu aprendi pvp e tal e tal, e isso no red foi em 2012. Na época ainda tinha o sultor Ramon, mano, tinha uns par de gente da hora lá no red. Aí beleza, fui indo pro red até que veio a transferência de mundo. E eu fui pro mundo white. Aí no mundo white eu upei até nível 500. Aí eu parei de jogar um tempo e tal. Aí, aí depois eu resolvi voltar de novo. E a gente, eu continuei indo e tal, e veio o torneio mundial, tá ligado? E aí não deu pra mim ir, tanto que o mundo white até se revoltou comigo um tempo. Aí beleza. Aí depois que o mundo white se revoltou, eu vendi minha conta e tal. Aí, aí passou muito tempo, depois eu voltei no mundo blue, pra essa conta aqui. Essa conta aqui, eu, na verdade eu não upei ela desde o level 8, tá ligado? Eu ganhei ela nível 400. Um amigo meu, ele falava assim pra mim. Mano, eu tenho uma conta parada lá, você me dá 50 que eu te dou ela. E eu ficava nessa não, mano, tô de boa. Não quero voltar. Aí beleza, voltei, mano. Dei 50 pra ir lá. Aí eu peguei a conta e, tipo assim, foi na época que transferiu, tinha transferência pro mundo pink. Aí eu vim pro mundo pink. Chegando aqui eu mudei meu nick, coloquei Vitor S e fui metendo louco aí. E comecei a torneio e tal, pá. Nossa, eu levei uns 3, mas passei a level 400. 401. Aí beleza, passando isso, eu resolvi parar de novo. Minha história tem muitas paradas, né mano? Aí, aí depois eu resolvi voltar e voltei na intenção de ser help, tá ligado? Aí eu comecei a ajudar no help e tal, mas tinha aquela preguiça nervosa, véi. Ficar respondendo todo dia. Aí foi, aí eu falei, não, agora eu quero mesmo e fui. Aí eu conheci o tutor almofada, mano. Ele me deu uma baita de uma força, véi. Ele falou, não, véi, vai ajudando aí que eu vou te, que, que eu, se eu ver se você, se eu ver que você tá se esforçando e tal, e vou falar com o Junior e a gente vai dar uma chance pra você. Foi onde eu, foi onde eu me animei, tá ligado aí e foi indo. Aí eu virei help, mano, e tô aqui até hoje. A história é bem longa, você pode contar a história do pink. Mais de dois anos, né? Hã? Mais de dois anos, né? É, dois anos e alguns meses. É, muita coisa aí. Então vai lá, entrevistador, mande das perguntas aí agora. E uma pergunta bem besta agora. Qual o seu Pokémon preferido? Magikarp. Magikarp? Magikarp é mito, pô. É, sem discussão perante isso. Qual foi seu primeiro Shiny? Então, meu primeiro Pokémon Shiny foi uma história bem engraçada. Foi, tipo assim, era no Red ainda. Não foi nem no Blue, que na época era canto, né? Não foi nem no Blue. Foi assim, eu tava num torneio, na conta level 150 que eu tinha ganhado meu amigo e tal, que nem eu comentei. Aí, beleza. Tava no torneio, pá, tirando x1 com o cara. De repente o Pokémon dele caiu no chão, mano. E, tipo assim, ninguém viu. E caiu embaixo de uma árvore, aquela época o torneio era tudo cheio de árvore, tá ligado? Tinha uma cerquinha e tal. E eu tava brincando ali, aí eu fui empurrar, na inocência. Eu empurrei embaixo da árvore e achei um Shiny Alakazam, mano. E eu peguei pra mim. Até hoje o cara não sabe que fui eu que peguei, mano. Ah, tava no chão, achei bem roubado, mano. E foi assim que eu segui meu primeiro Pokémon Shiny, tá ligado? História curiosa, hein? É, mano. E o que é que você pretende no jogo pro futuro, assim? Mano... Já sei a resposta, né? Mas o povo quer saber, né? Mano, eu entrei na SAF com o objetivo de... De querer me tornar um Game Master, tá ligado? Se eu conseguir, eu ficar muito feliz. Espero conseguir, né? Então tá aí um recado dado aí pro Bivea e companhia aí. Tô louco. O cara tá aqui esperando aqui, ó. Ah, né? E se tivesse alguma coisa pra mudar no jogo atualmente, o que você mudaria? Ah, mano. O que eu posso falar pra você? Tipo, assim... Eu não sou o cara que upa mais e tal e nem vai torneio, mano. Então não posso falar muito disso. Então, acho que... Se eu fosse um cara, assim, que fosse administrador e tal, eu tentaria ouvir mais a galera, tá ligado? Como se a gente perceber bem, o até Pokémon deu uma caidinha, tá ligado? E... E foi o que aconteceu, então. Tipo assim, a galera tava mó felizona e tal. Mas tá ligado? Se for pensar assim, a galera reclama de tudo também. Tava reclamando que não tinha atualização. Teve atualização, nego sumiu, tá ligado? É, se a administração for fazer o que todo mundo quer também, né? É, aí... Aí vai ficar sem jogo, né? Ou então vai ficar parado no tempo de 2011 lá, que a galera pede, né? Todo dia. E... E o seu canal? Pretende colocar pra frente ou... Ou é só aventura? Então, mano. Eu acho que enquanto eu for staff e eu jogar o jogo, eu pretendo tocar ele, mano. Porque, tipo assim, ele é... Ele é bem pra isso mesmo. Fiz pra... Tipo assim, interagir com a galera do mundo pink, tá ligado? Não só com o mundo pink, como a galerinha de outro mundo que assiste. E eu acho que pretendo continuar com ele até eu sair da staff e eu parar de jogar e tal. Da hora, da hora. E... Chegando aqui no final, né? Quer mandar um salve aí pra alguém? Especial? Tupar todo mundo se vem pra você. Aqueles caras... Que eu mando um salve pro... Que é o Zé Gomes. Pro Drinj. Que se ele tivesse aqui no vídeo ia dar uma controlada no peso. Pro Everton. Pro... Pô, vou mandar pra todo o staff. Vai, eu vou falar um por um, hein? Everton, Guilherme, Matheus, Caio, Nicolas, Felipe, Gabriel, Iago, o Clark, o Thiago, o Drinj, o Junior, o Beaver, o Rato. Vai, galera, ele sabe o nome de todo mundo. E... E pro meu filhão, né? E aí, filhão? Aquele salve especial. É, aquele salve do coração. Também quero mandar um salve. Pode mandar. Deixa eu ver o que é alguém na lista da vida aqui, qualquer um. Quero mandar um salve pro Bandleib, que agora vai poder fazer a pesadelo, né? Opa, agora sim. Agora sim, agora vai. Agora vai. Salve aí pra ele. Quero mandar um salve pra Helena e pro Jurandir. Jurandir e Jurambicha, né? Salve aí, né? Então, valeu aí, Jurambicha e Helena. E aí, é isso aí. Ouçam minha banda. E é isso aí. Qual que é o nome da sua banda, Mel? Nova Era. Nome bem criativo. Então é isso aí. E tamo junto aí. Então beleza, então, galera. Falou? Falou?